Bom, então, o que é que tem acontecido ao longo do tempo aqui na pista é olhar para os equipamentos em si, ou seja, para os slits e para as altas. Ao longo do tempo, o que é que aconteceu? Cada vez mais coisas foram propostas a correr em hardware E o que foi gigante para a saltflare é o control unidudo. Isto começou por termos layer 2 em hardware, que vai ser mais rápido. Depois, começámos a ter booting em hardware também feito em azigs. E agora já temos até algumas coisas como ACLs e magic de campos de QoS dos pecados e tudo já feito em azigs. O que é que ficou para o software? O controle daquelas coisas, ou seja, a criação das ACLs, o preenchimento das tabelas de booting e o preenchimento da tabela de forwarding. Como nós temos vindo a ter até aqui. Portanto, a parte de decidir para onde é que vai para frente, vai para determinados postos que tem sido um determinado relante. Aprender que aquele MAC adresse de origem que apareceu naquele porto, é assim lá naquele porto. É esse tipo de coisas que depois eu dou. E depois pôr isso na tabela para quando aparecer aquele MAC adresse para aquele porto. hardware. O que está na tabela, que é aquele MAC adresse onde é que eu porto hardware. O aprender, e se é assim, software. A mesma coisa para o ler é este. O que é que está em software nos equipamentos? A partir da parte de fazer as vizinhanças, trocar os LSAs, ou os Distance Vector, ou os Part Vector. Quase tanto do que for. Se for MPLS, o envio das mensagens a algumas labels. Eu decidi quais são as labels. E se está em software nos equipamentos, depois tem a aderir para uma tabela também. Mas o boletim já enviou para ti. Que aquela rede distinta daquela porta. Aquele label é que é o ESP via para ali e para trocar pelo outro label. Ou aquele MAC é para aquele porto. Então o que é que aconteceu? Já temos que trocar só o controle em software e a parte de forwarding em hardware. Simultaneamente, isto é como os equipamentos estabilizaram. Ali por volta de 2005. E as redes que nós temos estado a ver até agora, as redes tradicionais, têm alguns modelos. Esta ecossistema, em que eu tenho isto feito assim. Com controle em software, é poder no equipamento. Forwarding em hardware, é poder também no equipamento. E sempre com algoritmos distribuídos, que têm algumas batagens em termos de resiliência, e ainda desportar palhas, e assim tipo de coisa. Mas depois tem um outro problema, que é a complexidade no momento da companhia. Ou seja, se eu tenho um pilhado de equipamentos que estão a funcionar de uma determinada maneira, só depois podemos fazer aquilo de uma maneira melhor, boa sorte, com que o processo. Até chegar aí, vai durar anos. Porque vai chegar a acontecer, se for um fabricante que tenha uma posição no mercado, que se lembra de fazer uma coisa, e depois ponha os equipamentos deles. O que estou a trabalhar, sempre se instalar em todos, sempre se instalar em todos. Depois tem-se de começar a usar. Depois tem-se de começar a usar. Depois tem-se de começar a usar. Depois, como se pudesse subir o vídeo, e está caramba no seu equipamento, e depois tem-se de conseguir falar em fabricantes diferentes. E se alguém vai conseguir-se forçar. Enquanto de enquanto, eles vão ser, estão fechados. Se quiserem usar em 929, então tenho que usar todos os equipamentos daquele fabricante. Porque todos os outros não sabem falar aquilo. Ou não se não operam daquela maneira. Portanto, isto tem aqui um grande problema. Outro grande problema, que nós já vimos um bocadinho, é que à medida que este, na aula passada, a gente tem que se promover, é que à medida que a complexidade dos serviços foi aumentada, eu comecei a ter que criar mais um Ethernet diferente. Depois criei o 802.1AH, depois criei o 802.1AD, e depois apareceu o EPLS, porque precisava de fazer serviços, para separar, precisava de fazer tudo isto. E isto foi aumentando 30 vezes mais, o que a complexidade do guardo é, e ele tinha sempre que fazer isto do equipamento. Portanto, como é PLS, é que essa ponta já está a fazer PLS. Por aí fora. Fora, depois para fazer determinadas coisas, que nós ainda por acaso não tocámos muito, como fazer distribuição, por exemplo, entre os servidores. Lá se for por outra vez, uma caixa ou um equipamento, para fazer só isto. Ou vocês têm os exemplos, na segurança das firewalls, lá há mais um equipamento, que está a entrada da rede, são as chamadas BILAMOBITOS, que é um bocado paradigma, porque não são de layer nenhum, mexem em pacotes, e estão no caminho dos pacotes. Mas, normalmente, os equipamentos, como é que nós estamos a ver, estão no caminho dos pacotes. Ou mexem no layer 2, ou mexem no layer 3. Mesmo equipamento, pode ser um layer 2 e um layer 3, mas mexem com uma base separada. Quando está a olhar para o cabeçalho de layer 2, não está preocupado com o que vem lá dentro do layer 3. Quando está a olhar só o layer 3, não está preocupado com a frente, com o que vem em layer 2. Uma firewall, por exemplo, isso não acontece. A firewall vai olhar para várias coisas, várias camadas, e está a curar ali um pouquinho. E, portanto, essas MILAMOBITOS também, só havia uma coisa mais dificuldade ainda. E, portanto, acabamos a ligar um árvore muito caro, difícil de configurar. Depois, eu tenho que configurar o controle em cada um dos equipamentos. Gostar a correr dos equipamentos. Portanto, eu tenho que ir aos equipamentos, pôr o software para o meu quer. Que é o que nós vimos até agora. Para fazer configuração, posso automatizar a configuração. Existem algumas outras plataformas para isso. Existe uma muito conhecida. Se quiserem investigar, eu concluo que é o MENSIBLE. Que é uma maneira de que vocês fizeram nos trabalhos. automatizar aquilo. Portanto, em vez de eu ter que ir a equipamento e equipamento, fazer aqueles comandos, eu consigo com o MENSIBLE fazer uma automatização daquilo. Mas, tenho sempre que pensar em termos da configuração. Tem que pensar como é que a configuração vai ser. Tem que desenhar a configuração. O que é fácil de facilitar, é que eu posso descartelhar a configuração toda de uma vez. Para uma rede, assim, de uma forma automatizada. Mas, mesmo aí, continua a haver ali, alguma necessidade de operação e configuração. Como vamos ver, não responde. Só por isto, não responde às necessidades do que o MENSIBLE agora tem que ver. E daí o que está ali. Isto é muito bonito já há alguns anos que falaram isto. Mas, isto na indústria é assim. Quando é que começa a haver um push por uma coisa diferente? Quando, de repente, apareceu um use case, isto falhou. Apareceu, de repente, um use case em que as regras tradicionais, simplesmente, não funcionam. E, então, teve que ir para outra coisa. E este use case, já vamos ver. Hoje em dia, já opera, basicamente, sempre com qualquer coisa de SDR. Mas, até lá, e lá está. E o Chico João Dito Olímpico, ele disse, ainda não o aconteceu. Ainda continuamos a ter as regras tradicionais e, portanto, temos problemas. Porque isto tem que haver um motivo financeiro forte. E ainda tem que haver uma uma necessidade de que querem. E deixam-se um vírgula, e são interpelados. E há um tetapware já de deployed, que é difícil, só porque funciona melhor, chegar a mudar-se. Porque implica um investimento grande nos serviços online. elas começam, também, já, a querer muito mudar as redes, por causa de tudo aqui nos custos, não é? Desde March, ao PECS, desde OPERATION, o LexPatter, que precisa ser muito grande. O que é que é o OPERATION, o LexPatter? Isto é o dinheiro que eu gasto ao operar alguma coisa. Portanto, há dois grandes tipos de investimento numa rede. É um capital LexPatter, quando eu monta aquilo, que é o dinheiro que eu gasto em linhas, em equipamentos, e em engenheiros, para montar aquilo, pôr a rede em produção, e depois tem o outro custo, que normalmente ainda é pior, que é o OPERATIONAL EXPENDUTER, que é depois que eu tenho custo a operar mesmo. A rede não responde a falhas automaticamente. É preciso haver uma pessoa que depois vai resolver o problema da falha. Ok, ela responde, é resiliente, continua a funcionar, mas também precisa alguém depois ir repor a sequência, etc. Portanto, tudo isso é muito manual. Mas, apesar de já havermos os números e a ideia base do SDN já existir há muitos anos, e já ter havido outras ideias muito semelhantes à que depois agora vim Google, a grande diferença é que quando essas apareceram não havia um killer app, não havia uma necessidade em que as redes normais não respondessem e, portanto, aquilo foi ficando como um exercício académico porque depois existem outros problemas. Já vamos ver, não é? Isto é muito bonito fazer isto em software, mas depois perdemos coisas muito boas que as redes tradicionais têm, nomeadamente a escalabilidade e a desiliência por ser completamente distribuído. E essa aplicação que arrebentou com isto tudo foi os data centers da cloud. Isto não começa duas vezes, começa com a virtualização na parte do IT. Portanto, deixamos de ter servidores físicos, passamos do mundo em que eu tenho um site que começa a tempo das visitas e vou comprar mais uma máquina, ou eu tenho uma aplicação qualquer numa empresa que já não está a responder e eu vou comprar mais uma máquina física e com mais capacidade. Para, quando começa a aparecer um conceito de virtualização e desenvolvimento de hyperbisers e desse tipo de coisas para um modelo que é muito mais coste-efectivo. Ok? Porque eu, o que acontecia era que eu ia comprar algo é mais potente porque durante o percento que eu tenho e o dinheiro chegava e vou gastar X e depois tenho aquilo parado 80% do tempo, porque eu só tenho a necessidade de andar lá a conseguir confortável durante um despedido. Portanto, aí o exemplo típico, isto também começou muito na própria enganética dos servidores de HTTP em que o computador está muito tranquilo e depois há alguma altura do dia que eu não sei quantos pedidos e não aguenta. E a despedida de virtualização é igual para um servidor mais potente que depois só está lá a servir durante uma hora do dia e quer que não aguenta nada. No resto do dia, muito gelo perfeitamente. Com a virtualização eu posso usar a computação do storage de forma completamente virtual e, portanto, flexível. Portanto, o hardware passou a ser uma espécie muito frustrada e eu passei a ter os servidores virtualizados. O que é que isto fez em termos de rede? Isto é um conceito computacional que, em termos de rede, depois vai fazer uma série de problemas. Portanto, o que é que acontece no macular? Eu tenho máquinas virtuais a correr no servidor físico. Tendo um hypervisor. O hypervisor tem um switch feito em software. Que permite a estas máquinas comunicarem umas com as outras. Isto aqui é uma rede virtual aqui dentro. Estas máquinas estão todas ligadas com um switch virtual. E depois tem que estar ligadas para fora. Isto também está a ter aplicações grandes. Máquinas virtuais que falam com máquinas virtuais que falam com servidores físicos. Ou... Outro caso que é o que está aqui. Uma máquina virtual que, de repente, é replicada. Para eu ter mais capacidade, por exemplo. Imagine que é um servidor web. Este já não aguenta dois pedidos. E eu faço uma régua que eu não consigo. E depois arranjo um esquema de look balance. E tem que esta responda a alguns pedidos. E esta responda a outros. Mas eu tenho que replicar aqui a máquina. E esta máquina, tipicamente, tem que estar da mesma rede. Faz parte da mesma aplicação. Se nós pensámos em termos tradicionais, vai estar na mesma vermelha. Em termos IPs, na mesma subnet. Ok? E agora, reparem. Isto. Em termos de um Artviser, é a coisa mais simples do mundo. Demora minutos, ou até segundos. Mas minutos, ou dois minutos. E eu faço um spin-off numa máquina virtual, ou um container. O container ainda é mais rápido. Os containers são uma coisa que surgiu agora, ainda mais recentemente. Em que eu não virtualizo completamente a hardware. O que eu faço é subdividir o sistema operativo. Em vários containers e ingredientes. É mais rápido. Mais flexível. Existe um dispositivo que é muito usado. E, portanto, ainda é mais rápido. Mas, lá sabe, os containers são tão individuais. Porque cada um tem o seu IP também. E aqui, o que acontece é que isto é muito rápido. Eu passo a máquina virtual daqui para aqui. Agora vamos pensar em que temos de ter isto mudou. Servidor físico. Se este servidor físico, por acaso, tiver o mesmo switch, a coisa eventualmente é tranquila. Porque aqui, no mesmo switch, eventualmente, todos na mesma VLAN. Então, todos na mesma VLAN. Não há problema nenhum do mesmo IP passar para aqui. Se for uma migração, ou se for uma réplica que ele tirou outro IP da mesma rede. Aqui, agora, neste servidor. Se eles estivessem os dois no mesmo top of the rack, não havia problema. Mas, se tiverem um top of the rack diferente. Já começa a ter aqui, nas duas, uma. Ou, os dois switch estão na mesma VLAN. E isso explica o quê? Que a tecnologia lá por cima é um layer 2. Como nós aprendemos até agora. Senão, esta foto não vai funcionar. E, portanto, se a tecnologia lá em cima é um layer 2, depois vai contra outras coisas que as data setas precisam ter. Nomeadamente, multipasse, muitos caminhos, porque tem muito tráfego, tráfego massivo. E, se eu tiver aqui no layer 2, eu vou precisar entender o que é que teve. Se vai no tri, ou outra coisa do género, vai fazer, porque não vou deixar, porque eu tenho caminhos paralelos. Todos esses problemas. Se eu não tivesse para no tri, e tiver aqui no layer 3, implica o quê? Que aqui está uma VLAN diferente. Se aqui está uma VLAN diferente, se eu, por exemplo, tenho uma máquina virtual, tenho que mudar o IP na máquina virtual, tenho que pôr a máquina virtual em outra rede, pode até nem ser possível para aquela aplicação. A aplicação pode precisar mesmo que muitas pessoas terem que manter. Para não poder nem falar sobre o último ou qualquer coisa, pois senão tenho que fazer o último. E, imagine até que eu, criar aqui só a VLAN, mesmo que eu não importasse tanto para no tri. Isto não é menos como aqui. É preciso um operador ir, criar a VLAN neste switch, atribuir um porto à VLAN neste switch, ou dizer que este porto, que está neste servidor, passou a ser uma tranca, que também tem aquela VLAN, porque podem ter aqui máquinas virtuais, várias VLANs diferentes. Vou ter que configurar um aggregation switch, isso tudo. Portanto, tenho que fazer todo o planeamento e configurar a rede toda. Portanto, estamos a falar, para a ordem de grandeza, temos de ter completamente diferentes. Uma coisa são minutos, a outra podem ser dias. Ok? Ao limite são 20 horas. Mas podem ser dias. Estou ali, vou criar agora uma rede no Data Center, tem que configurar, tem que desenhar, tem que ver se cabe, se não cabe, se já estão lá a VLANs que chegam, se ainda tenho aquele número da VLANs, se não tenho, essas coisas todas. E, portanto, isto foi o problema. Como é que eu agora faço isto? Não tenho resposta. E depois tenho outra coisa que é, a solução de criar aqui a VLANs, nem sequer é melhor. Demora tempo, e depois nem sequer é melhor, porque depois implica-me que lá em cima, tenho uma zona grande de Player 2, que no limite pode ocupar o Data Center todo, e se ocupar o Data Center todo, depois o Spanning Triângulo 30, depois lá vai o Open, aquela coisa do Short Spot Bridging. Mas, mesmo o Short Spot Bridging, também não permite, às vezes, fazer as coisas todas que interessariam fazer aqui. E, portanto, isto começou a falhar, e alguma coisa teve que ser retada. Problemas que isto tem? Numa rede destas, isto corre a ser automático, ou seja, tão automático como é, como a Parvisor passar uma máquina virtual de um lado para o outro. Ok? Porque, depois, isto com a Parvisor é muito simples. Para vocês agora conhecerem, com a Parvisor também precisa ter os servidores físicos todos na mesma rede, mas isto são redes diferentes. Aí estamos a falar de uma rede interna, por exemplo, com um OpenStack, é que todos os servidores físicos daquele OpenStack têm que estar ligados por aquela rede. E depois têm a ver as redes das máquinas virtuais, que são outras coisas. É ainda possível. Portanto, eu queria que isto fosse automático, de preferência, e que a rede não tivesse um lugar de configurar de LANs, e de fusionar essas coisas. Mas, dentro de uma escalabilidade, foi também comparado com uma rede de Enterprise, ou com uma rede de camos, num Data Center, como temos máquinas virtuais, eu tenho uma ordem de intervenção a mais de uma Akadess. Uma rede de Enterprise, quando eu falo de uma Akadess, equipamentos físicos, os computadores das pessoas que lá trabalham, os telemóveis, os tablets, mesmo que eu já venha com sensores, ou barulho, o controle do celular condicionado, essas coisas. Estou de falar de devices físicos. Aqui, só num servidor físico, posso ter as consequências máquinas virtuais que eu não busco o Mac. E a mesma coisa que vai me revelar isto que pode ser necessário, porque, se eu estiver a falar numa tela pública, qualquer pessoa que vai lá fazer um diploma de uma coisa qualquer, eventualmente vai criar, que querem criar a sua novelelezinha. A sua rede, ou a sua subnet, e que depois tenha um IP público para poder comunicar bem a internet. Mas, na prática, é lá que está, uma redezinha. Se eu estiver a limitada com noveleiros, lá está. Só posso ter 4 bilhões. Imaginem a AWS só poder ter 4 bilhões. Qualquer pessoa, hipótese vir à AWS e ter uma máquina virtual lá, e elas vão fazer uma minha rede só para nós. Portanto, não estamos a falar de 4 bilhões de 94, estamos a falar, se calhar, na ordem das centenas de milhares de... 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 nenhum, para fazer isto, implica, dava jeito para ser automático, e que eu fosse ler a respeito porque elas faltavam assim, eu tenho que mudar de IP, nem nada, e não fazia nada. O problema é que aí depois tem esse planningo trinórico. e tenho problemas, não consigo usar os caminhos todos ao mesmo tempo. Tenho um vinho de broadcast gigante que ocupa o data center todo, etc. Também produímos ali. E depois contraria aquela outra, de certo ponto, que é a necessidade de ter o equipado e todas as tecnologias dentro dos data centers são construídas para terem uma carregada de caminhos iguais. Ou mesmo para dobros e para terem muitos caminhos entre todos nós. Portanto, as tecnologias mais conhecidas são as FETRI, ou as CLOS, depois há os ICAQs. Todas elas, se vocês forem ver, são tecnologias que têm uma carregada de caminhos. Entre cada dois nós, há sempre uma carregada de caminhos com o vinho no meu nome. Portanto, se forem ler 3, mesmo usando o protocolo tradicional, os antigos, o ICS, o SPF, o RVRI, eu vou poder usar aqueles caminhos todos, porque eles têm exatamente o mesmo custo. E ele pode fazer um antélico sempre deles. Também não é o melhor. E depois há dezenas de papers que, se eu estiver a fazer o normal que esses protocolos fazem, eles vão fazer uma espécie de round robbing pelos caminhos todos. E, muito simplesmente, pode acontecer uma coisa, que é eu tenho um fluxo gigante que puxo neste caminho, a seguir apareceu outro, eu puxo no caminho ao lado, e imagina que só tenham dois. E esse fluxo era pequenininho, e contém-o ao fim nos microsegundos, e o terceiro que apareceu, com o meu round robbing, vai para cima do primeiro que já lá estava, que era um fluxo grande, que demora muito tempo e tem muitas dades, e portanto foi um gestionário que ele teve enquanto eu tenho outro livro. E, portanto, os protocolos tradicionais vão conseguir fazer mais do que isto. Pois também há uma série de coisas que se fazem para fazer isto de uma forma mais inteligente. Mas, com um layer 3 eu já poderia fazer isto ali, e já poderia usar para os princípios todos. Portanto, já estamos a ver que no fim disto, o que é que eu queria ter? Uma rede de layer 3, mas que para as matalhas verdes faz se fosse vista como uma rede de layer 2. Que é uma coisa que não existe, não é? Nas redes tradicionais, ou é uma coisa ou é outra. E pronto, portanto, com esta grande necessidade, esta necessidade de estar com sempre, e que nada acaba aqui bem do que há. Nada carga bem com as necessidades daquilo. Deu força a uma ideia que já tinha, há muito tempo, de vez em quando, a aparecer. E que aparece em 2008 e que apanha esta necessidade dos data centers também escondidos. E isso foi um trabalho que deu origem ao OpenFlow. Por exemplo, o OpenFlow aparece em 2008 numa tese em Stanford, uma tese de alteramento que propõe o quê? E, basicamente, fazer o quê? Que esta é a ideia básica do STM. Separar o control plane e o forwarding plane. Se vocês forem ler meus livros, depois diz-se que é separar o control plane, é separado e centralizado. E eu não gosto de usar isto porque não precisa de ser centralizado. E já há essas empresas em que não é. Ok? Portanto, até aqui nos slides vai estar e nos folhas do livro que vocês veem. Ele fala da visão centralizada da rede. Não é necessariamente, esse componente não é absolutamente necessário para ter isto. Portanto, eu gosto de dizer que o que é que é mesmo fundamental é a separação entre o control plane e o forwarding plane. O control plane depois vai ser centralizado, se tem uma visão interna da rede ou não. São flavors que aquilo depois pode ter. Eu posso, no limite, ter um controlador de base para a rede ou menos e depois os controladores falarem entre assim. E aí, porquê? Há coisas que eu não vou conseguir melhorar. Vou continuar esta coisa que é muito distribuída e que não tem a visão toda da rede. Mas vou manter algumas das características também boas porque é a escala melhor. Cada um só controla um bem. O controlador de base para ser distribuído. Resiliente, essas coisas todas. E tem uma vantagem. É a versão alternacional que é programada. E eu posso substituir assim porque é em software. E está a pedir um servidor qualquer. No limite, eu tenho sempre esta vantagem. Se eu separar. A separação é o mais importante. Porque permite pôr aquele control plane em software. Já não precisa de estar movendo os equipamentos. E, se é software, pode ter encamado aqui à mulher. Portanto, pode em qualquer servidor. Qualquer sítio. E nós temos uma carrada de plataformas para compreender aquilo de control plane. Não sei se aqui vão usar o enjado para o celular. Pois existem dois grandes consórcios. Um mais powered by fabricantes que é o OpenDelight. E outro mais o de operadores de rede que é o Orgos. São dois mega realwares. Para construir control plane separados. Estão control plane e esse outro foi. O Forwarding Play. Vamos ver que então nos equipamentos. Forwarding Play é... Basicamente, agora o que é que tem o equipamento? Tem o QDR que é a web. Ou seja, tem as tabelas de Forwarding. Que são controladas pelo control plane. Portanto, isto é a ideia básica. Quais são as vantagens disto? O que é que eu quero saber? De onde é que esta ideia veio? Poder ter evolução e independência entre uma coisa e outra. Diminuir... Ter um outro de vantagens. Diminuir os custos. Do próprio hardware. Porque eu posso passar a ter switches. Que só têm a parte de coisas. Que também quase incomoda a hardware. Portanto, é só o nível de computador. Se tivermos azites. E uma imitiva tecânica. É uma área interessada. É uma área interessada. Porque é assim que se fazem as tabelas de Forwarding. Estas coisas. Qualquer fabricante consegue fazer um subito. Nessa parte. Tem que criar a web. Não precisa ter a parte de implementar x-papapol. Ou seja, nada disso. É construir a web. Coisas que até já são bastante estáveis. E em termos de evolução do control player. Eu não posso começar a brincar. Mas já não estou limitado a usar BGP, ISS ou SPF. Se eu me lembrar de um protocol qualquer. Super esquecido. Me interessa para a minha rede. Por exemplo, no meu data center. Posso fazer. Pronto. Tenho aqui o controle. A partir do problema em software. Que está a ter uma zona de um sítio separado. Do hardware que faz o Forwarding. Isto fica aqui numa sigla. Até agora o que acontece. O Data Plane. Data Plane e Forwarding Plane. Querem dizer alguma coisa. São termos inter-checkable. Portanto, você pode usar um ou outro. O que é que é o Data Plane? Physical Switches ou Virtual Switches? Ok? Eu posso ter switches em software. Mas a questão é que estes switches em software. O que é que este software está a fazer? É uma coisa que os physicals fazem hardware. É só o pacote chega e eu decido onde é que ele vai. Ou uma regra. Ok? Porquê que está aqui o Virtual Switches? Porque isto é bastante relevante. Porque lá está. Mesmo no exemplo que estamos a ver nos Data Centers. O Physical Switch do Top-off-Rack está ligado no Virtual Switches. Porque em cada servidor há um Virtual Switches. Porque o servidor tem N máquinas virtuais lá dentro. E essas máquinas virtuais vão usar no Switch virtual. Para se ligarem uns às outras. Vocês vão usar no trabalho também o Virtual Switches. O Virtual Switches que é o Virtual Switches. Que vem das distribuições do Linux. E que inclusivamente tem a base de uma solução da VMware para as redes de Data Centers. Que fez a VMware ganhar milhões de euros. Aliás, eles compraram uma empresa que era a Nisira. Que tinha mais ou menos essa ideia. Nem era bem essa solução. Eles compraram uma empresa que é a Nisira. Que era fulano. Que foi o que fez a tal tese em 2008. E ela já foi comprada pelo VMware há uns 7 anos atrás. Por 1.000 milhões de dólares. Que são 1.000 milhões de dólares. Não é 1.000 milhões de dólares. Não é 1.000 milhões de dólares. Não é 1.000 milhões de dólares. Que seria 1.000 milhões de dólares. Não é 1.000 milhões de dólares. Então, aqui o que acontece? Tem os equipamentos que eu preciso controlar. Preciso ter uma API que é chamada API de Southbound. Uma maneira que é a API de Southbound. Aqui, a primeira a aparecer e com o que nós vamos trabalhar é o OpenFlow Mas existem outros que nós também vamos falar Ou até existem protocolos que já existiam e que podem ser usados aqui como se atualizam Inclusive há uma até baseada em PHP Mas o OpenFlow foi o primeiro e externalizado já hoje em dia E já há muitos equipamentos físicos que o suportam E obviamente o OpenFlow e os softwares também que os suportam o OpenFlow Aqui tem a parte de controlo e na parte de controlo tem o que? Controladores Também existem várias plataformas Qualquer coisa que implemente uma softwares na API Pode ser um external protocolo Basta que ele implemente uma softwares na API Por exemplo um protocolo OpenFlow Num software qualquer, num software qualquer Tinha que dizer, depois aos utilizadores daquilo Uma maneira de utilizar aquela softwares na API Lá está aqui a questão da Isto pode ser ou não ser atualizado Pode ser vários protocoladores da SDE Ou eles podem ser vários Mas logicamente serem o único Ou seja, são réplicos do mundo Só por questões de desiliência Mas eu penso naquilo como sendo só um Ou outra abordagem é que eles são mesmo diferentes Porque cada um controla os seus equipamentos Porque há as duas antenas Podem ser vários Todos a controlar tudo São réplicos dentro dos outros Ou podem ser vários E que um estão a controlar umas partes também dentro dos outros Em qualquer um dos casos Eles têm que comunicar em si Se forem técnicas para manterem o estado igual Se não forem Porque pode ser necessário saber coisas Da outra parte da rede que os outros estão a fazer Então aí é o que se chama O S-Pound ou o S-Pound da API Portanto são A API, S-Pound ou S-Pound Serve para falar dentro do controle Dentro dos controladores Não existe nenhum standard para isto Existem alguns protocolos Mas não há uma Isto não evoluiu para uma coisa Como por exemplo aqui existe o open phone Que é bastante mudado e bastante É que isto existe praticamente em tudo Depois O que é que faz com o controlador Eu posso trabalhar aqui ao nível do controlador E criar aqui Vou ao controlador fazer determinadas coisas A ideia mais ambiciosa disto E nós vamos fazer isto Nós vamos trabalhar aqui dentro do controlador Vamos acrescentar as nossas aplicações Que é o que está aqui em cima Aquele application play Eu posso fazer a aplicação dentro do control play Especialmente sobre uma coisa de muito baixo nível Ao que eu ter a fazer um comportamento meio maluco Um bocado fora do normal Aí eventualmente vou ter que trabalhar aqui a este nível Que é o que acontece com o nosso exemplo Vamos fazer uma coisa que é um bocado Não é patente nem deixa de ser Mas que não é assim uma coisa típica Como fazer layer 3 forwarding ou layer 2 forwarding Firewall normal Coisa dessas Outra coisa que acontece é que estes controladores Implementarem uma série de coisas tradicionais As vezes Firewall, ACLs Layer 2 forwarding ou layer 3 forwarding E depois escolhem Essas funcionalidades No menor que vale da APU E aí então eu faço uma aplicação lá em cima Mas aquela é uma aplicação um bocado mais alto nível Por exemplo nós vamos fazer um trabalho Assim uma aplicação como dizer Liga-me esta máquina a esta máquina Com o x-lagro da banda E filtra-me os pacotes tal e tal e tal e tal E depois eu usar aquela nova manda API Para dar ordens ao controlador Para o controlador depois traduzir isso Através do software da API Em ordens aqui para estes filhos O floodlight Para o controlador que vocês vão usar na parte Ele tem de menor que vale da API No caso dele não é S-API Ou seja vocês podem fazer uma aplicação Que dava ordens ao floodlight através de pedidos HTTP Para o S-API Só que estão limitados Esses pedidos Essa construção da vossa aplicação estaria limitada Ou o que os módulos que o alfabeto vai deixar atrás Sabe fazer Ou sabem que foram os filhos a fazer Portanto o que acontece aqui O controlador No caso aqui do floodlight Traz uma série de módulos E eles explicam que nesses módulos Têm coisas que são possíveis de serem focadas Através de um pedido HTTP Pode chegar ao início de instalar em regras aqui Em vez de instalar em regras usando o OpenFlow Programando vocês aqui no SDR As mensagens ao ponto de solo que vocês vão enviar Podem instalar regras usando uma local da API Fazendo pedidos HTTP só a dizer que é Os concordos de tal e tal Que batem certo com esta regras são conseguidos pelo porto Tal Portanto é possível fazer uma coisa que se chama Por exemplo fazer um push de circuitos Que basicamente é Pôr regras para dizer que determinado tipo de quadros Qual é o limite de push de circuitos que a pessoa pode fazer na rede Usando aquela RESTAPI Aquela RESTAPI Já há muitos anos que se senta ao sistema de U E também não há um Standard ou não há um protocolo Que tenha subido acima Um conjunto de propostas Acima daquilo Há muito trabalho que afeta aquilo Na Nordpau da API para se fazer uma coisa Que é um bocado desapegrá-lo depois disto Que é aquilo que se chama Intent Networking Que é naquele nível Eu chegar ali numa altura em que Eu digo a alguém qual é a minha intenção E aqui é deste motivo Que eu quero fazer no servidor Que eu vou lançar uma aplicação De telemóveis E então chego a um operador E digo-lhe que eu preciso ligar Aqui logo é o meu backup Que é o meu backup Que está numa cloud qualquer Estão lá os meus servidores As minhas réplicas E aí depois O service provider Tem alguma coisa destas E ele ainda não nos fala Na do I Dar a ordens Que são esta intenção Porque vais ter que ligar esta máquina Esta data center Ou as máquinas virtuais Neste cliente Há as torres de rádio Que ele está levando as coisas No gráfico celular Vai ter que passar por uma firewall Portanto tem que ir a outra data center Onde está a ser conectado a firewall Por exemplo E portanto eu dize-lhe Onde é que qualquer contrato Que passe naquela instância de serviço Ele ia também ganhar Um nó de balda API Dando assim Ordens genéricas Que é o começo A história do intento Da atualmente Portanto aquela nó de balda API No limite Pode um dia ser vista Quase como Isto daqui para baixo Sendo uma espécie de sistema operativo Da rede Se vocês pensarem no computador Vocês têm uma coisa destas Só que não têm metade dos programas Garrete API Garrete é uma coisa que está distribuindo Enquanto o computador É o que são os recursos do computador É o que? Processamento Memória Ok? Vocês depois não estão Quando fazem uma aplicação Vocês não estão diretamente A escolher os bytes da memória E nem a engenharia nada disso O sistema operativo é que vos faz isso Vocês compilam aquilo para a equipagem A máquina do sistema operativo Controla-vos isto Portanto vocês quando vão Pôr o programa a executar O sistema operativo é que vai Atribuir É que vai Escolher o sítio da memória Onde vai pôr as variáveis Do vosso programa As estruturas do vosso programa E isso tudo E vai E vai Coordenar isso Com todas as outras aplicações Que estão ao programa No mesmo hardware Etc A ideia ali É chegar ao ponto Onde é um bocado Quase isto, não é? Eu aqui em cima As pessoas não querem votar nois E depois tem um sistema operativo Que está a A colocar todos estes pedidos De maneira não conflituante na rede E ter aquilo tudo a executar ao mesmo tempo E de uma forma muito automatizada Portanto é chegar ao dia e dizer Que eu quero primeiro A atividade daquela maneira E o que tu faz? Isto tem a visão geral Começando a concretizar Então Vendo isto aqui no desenho Já mais concentrado Só equipamentos de FDM De controlador Então o que é que eu tenho? Tenho os equipamentos Isto é indiferente Se for um switch virtual Ou físico É indiferente São switches que fazem Data Forwarding E que Têm um conjunto de regras Para saber Como é que vão fazer Este Powering que os dados Que é estas flows Com o que é cinzento Como é que eu tiro O que é que estas regras são? Através da São Paulo Lapaí Por exemplo O Overflow O controlador vai Dizer a cada um deles O que é que vai fazer aqui nestes quadradinhos A cinzento Que são as regras de caminhamento Ok? E depois então O controlador está a correr Num servidor normal Ou não Ou num servidor virtual Que também é muito comum O próprio controlador Está a correr numa latinha virtual Uma latinha virtual Uma latinha qualquer E depois Que tem na Autobal Lapaí E as apes refletas Que vão na Autobal Lapaí Ou estas apes estão um bocado Estão a mexer diretamente A sua Autobal Lapaí Ou pode ser das principais Depende do que eu quero fazer E depois lá está Aqui está a visão Daquela visão tradicional O controlador tem a visão global Da tecnologia Pois pode ter ou não Esta visão pode ser só dos Dos suítes que ele controla E isto não ser a reacorda Pronto E isto é assim O conceito Geral Disto A API Nós vamos ver em pormenor O OpenFlow Este ano somos capazes de perceber Também uma coisa Que apareceu agora Que é o P4 Que é um bocadinho diferente Não é uma sala para um API Nesta arquitetura É uma maneira de programar Enquanto o OpenFlow O que acontece com o OpenFlow? É o protocolo para falar É uma API Ou seja É para dar ordens a isto Mas o conjunto de ordens Que se podem dar É fixo Certo? Estes equipamentos Implementam o OpenFlow Portanto dão aquele conjunto de fixo De possibilidades Surgiu agora uma ideia Há uns anos Que é Que já começa a ser Uma maneira de consórcio Para haver switches Que se formam nisso Que é Ainda e mais longe Que é Eu programar Como é que estas tabelas Funcionam De uma maneira muito chegada Ok? Mas nós sabemos Nivertualmente este ano Vamos ter tempo de ver muito ali Como é que funciona o P4 Conceito geral de um livro Que é uma linguagem Quase tipo C E que não se É para ser Por exemplo Eu posso implementar O OpenFlow em P4 Por exemplo A ideia é Isto ainda são mais genéticos Nem sequer implemento O OpenFlow Nem nada disso E se eu quiser depois Que eles implementem O OpenFlow Tem que fazer o programa em P4 Para eles implementarem o OpenFlow Qual é a vantagem disto? Sim, posso fazer o programa em P4 Para implementar o OpenFlow E o que acontece Já existe implementações Atatada Em P4 No OpenFlow Portanto se eu tiver um speech desses Que ele suporta o OpenFlow É muito fácil Só pôr o P4 O que eu vou buscar a encargar Já existem milhares de depositores Mas se eu quiser fazer coisas Ainda que nem sequer o OpenFlow Deixe a fazer Eu não posso fazer com aquilo Mas aí estou a falar De programação do Data Plane Portanto já estou a ir mais longe Aqui separamos o Controlo Do Forwarding Play Mas este Forwarding Play Ainda é um bocado estático O que eu posso é definir Como é que são as regras que a camisa O P4G Agora eu ainda posso também programar Aqui como é que eu faço Essas regras Em vez de ser as regras tradicionais Que nós vamos ver aqui Que é fazer uns matches Com uns headers De uma determinada forma E ter um conjunto de ações possíveis E de instruções possíveis Poder definir qualquer tipo de instrução E também poder definir Qualquer tipo de maneira De fazer matching Num pacote Por exemplo No P4 Eu poderia Fazer uma regras Em vez de ser Quando um pacote Tem uma determinada regras E fazer quando um pacote Tem 3 bits Do endereço IP Que batem certo Com esta bala de carne mas E 3 bits Do MACADS Que batem certo E misturar aquilo Por exemplo Se fizesse sentido Para alguma coisa Podia chegar a esse ponto Mas Começando por esta primeira visão Em que isto aqui Ainda não é programável Portanto em que Os equipamentos ali Têm Aquelas tabelas Não é programável Nas tabelas O que é programável É o conteúdo das tabelas Não é a maneira como elas operam É o conteúdo delas Eu então tenho O OpenFlow Que é o que nós vamos ver Em mais Em mais pormenor E depois Só para terminarmos Esta parte Tem Olha Para a arquitetura Para a arquitetura Do meu computador Até porque o CloudLight Para vocês Com usar Também tem uma arquitetura deste tipo Portanto Implementa pelo menos Uma salva de balda API O OpenFlow Neste caso Porque o CloudLight Só implementa o OpenFlow Aqueles outros dois exemplos Que eu dei O Open da Light & Bones Implementam mais coisas Mas também implementa o OpenFlow E depois tenho Uma série de módulos Que são módulos típicos Que isto tem Por exemplo Normalmente tem um módulo Que permite descobrir a tecnologia Como é que eu faço isto? Eu uso o OpenFlow Para fazer isto Depois quando chegamos A parte do OpenFlow Também podemos Ver alguns exemplos Como é que isto pode fazer O Device Manager É a mesma coisa Vai usar o OpenFlow Para estabelecer contacto com os switches Os switches tentam ligar-se ao ventilador E portanto ele vai descobrir Quais os switches é que existem Quais é que as versões do OpenFlow Os switches suportam É um exemplo Portanto você que tem uma lista De devices que estão lá ligados O Topology já é diferente E aí já vai tentar descobrir Como é que eles estão ligados entre si Depois tenho Flows Que é uma base de dados Aqui posso ter uma base de dados Com a informação da tecnologia Estatísticas Que ele vai retirando Uma pessoa que permite retirar Uma das estatísticas As regras que estão instaladas Nos switches Ok? Há mais módulos do que isto Isto é o mínimo dos mínimos O professor de Microsoft Já traz módulos Que fazem switching Que fazem routing E layer triggers Que fazem firewalling Que fazem inclusivamente Meditações do lado da banda E coisas desse género Gestões de QoS Que não tem um módulo de QoS E coisas assim É porque tem que seguir Para o tempo de mais Isto teria um mínimo E pequeno Normalmente eu preciso saber Comendo Comentos diversos em conta A tecnologia Também é uma coisa que dá jeito Embora eu não possa fazer o próprio Se o controlador não diga Isto é Antigamente fácil de fazer É eu que sou Uma coisa para descobrir Basta criar pacotes No controlador E instalar uma regra No switch Para aqueles pacotes Para que os pacotes E depois quando os pacotes Chegam a outros switches Vão ser recebidos Outra vez no controlador E o controlador sabe Que o que foi do switch Já pode receber Porque sabe que há um link Entre o AI e o AI E depois temos então Por cima Possíveis Java A enorme palma API Vocês podem pensar No Flatlight Que o Java Que vocês estão a usar Para criar módulos Também é uma enorme palma API Porque na prática O povo está a dar Uma representação em Java Do OpenFlow E nesta representação em Java Vocês podem usar os módulos Que ele já tem Portanto na prática Aqui também é uma API Portanto tem duas APIs ali A Java que é que vocês vão usar E a tal RESTful API A vantagem da Java É que a Java Permite-vos usar Diretamente a Southpall API Enquanto a outra Só vos permite usar As funcionalidades do fórum Enquanto a do Java Permite as duas coisas Vocês podem Diretamente Usar o OpenFlow E também podem usar As funcionalidades Dos outros módulos Na RESTful API Só têm acesso As funcionalidades Dos módulos Que já existem Não podem vocês Diretamente Fazer mensagem Usar mensagens Overflow Para fazerem a vossa funcionalidade Pronto Então agora vamos Tchau Tchau